Você sabe o que é maldição? Na mitologia cristã, maldição é a ação efetiva de um poder sobrenatural, caracterizada pela diversidade que traz, sendo geralmente usada para expressar o azar ou algo muito ruim na vida de uma pessoa. Há tempos atrás, era semelhante a um quentiço ou encantamento, que só causa mal à pessoa. A Blusa de Eric Eric é um personagem real, de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Ele nasceu com uma doença no coração, e durante sua vida, passou por quatro cirurgias. Na quarta, infelizmente, não resistiu e faleceu aos 41 anos de idade. Bom, em 1990, havia uma moça que gostava de Eric, e queria ser sua namorada, mas ele não gostava dela. Um dia, tal moça foi com a irmã mais velha de Eric, Julia, e comprou uma blusa para dar de presente em seu aniversário. A moça pediu a Julia que entregasse a blusa a Eric, pois, segundo ela, tinha vergonha e receio de entregar a Eric e Eric não gostar. Eric nunca usou a blusa, mas começou a se sentir mal, algumas semanas depois, acreditando que a blusa estava transmitindo alguma energia negativa. Alguns dias se passaram, e Eric não conseguia andar e nem comer. Pediu que sua irmã Julia levasse a blusa embora. Ela mentiu, dizendo que a blusa não estava mais lá, pois ela acreditava que Eric estava confuso, e que seu psicológico estava abalado. Uma semana se passou, Eric estava desesperado, triste, e fez uma promessa, que se ele descobrisse o real motivo de sua desconhecida doença, que lhe impedia de comer, andar e sentir, ele iria cortar o cabelo por cinco anos. Eric achou que era o seu fim. Seus pais e irmãos o levaram ao hospital, onde permaneceu para que encontrasse o problema. Julia estava desesperada, e decidiu retirar a blusa da casa de Eric, levando-a para sua casa. Julia estava desesperada, e decidiu retirar a blusa da casa de Eric, levando-a para sua casa. Por mais estranho que pareça, e por mais duvidoso que seja, Eric apareceu horas depois na casa de Julia, dizendo que estava bem, e que queria almoçar. Dizendo que o médico havia lhe dado alto ao hospitalar, Eric dizia que estava bem melhor. Meses se passaram, a irmã mais nova de Eric, estava na casa de Julia, em um jantar, e pediu uma blusa emprestada, para ir embora, pois estava sentindo frio. Julia deu a Cleonice a blusa que a moça havia dado para Eric. Cleonice, alguns dias depois, passou na casa de Eric e deixou... Alguns dias depois, Eric adoeceu novamente. A cada dia, seu estado de saúde piorava. Seus familiares o carregaram até o carro, e o levaram para uma consulta em outra cidade, onde os hospitais tinham mais recursos. Quando Cleonice ficou sabendo, correu até a casa de Eric, e retirou a blusa, levando-a para que sua sogra queimasse e enterrasse. Bom, segundo o pai e mãe de Eric, ao chegar na cidade da consulta, Eric ficou no carro, deitado. Seus pais foram até o médico, desesperados, para organizar a documentação da consulta. Quando voltaram ao carro, Eric estava sentado, perguntando por que estava em outra cidade. Estava penteando cabelo, se sentindo bem. Quando o médico avaliou sua situação, ele não apresentava nada, nenhum sintoma. Essa história é real. Ouvi várias vezes e resumi. Eu conheço a família de Eric. Bom, quero dizer que mudei o nome dos personagens, para não expor os mesmos. E você? Agora acredita em uma maldição? Se gostou do nosso conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe. Sou o Duarte 890. Até a próxima.